Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José. Hoje nós estamos fazendo um vídeo um pouco diferente aqui. Nós vamos estar falando da palavra de Deus, um assunto mais importante que questões de matemática. Aqui em Mateus capítulo 19, versículo 25. Ao ouvirem isso, os seus discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então ali no livro de Mateus capítulo 19, Jesus ali, a Bíblia está nos relatando a história de Jesus ali em relação ao divórcio, em relação ao homem não ter outras mulheres, Em relação também, Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Neste caso, quem pode ser salvo? E aí Jesus disse, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis na sua vida, na minha vida. Precisamos acreditar e crer para que isso venha a acontecer. Talvez você esteja passando por uma situação, você precisa de um milagre. Se você, de repente, receber uma notícia do médico, de uma doença, de uma enfermidade incurável. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível que você seja curado. É possível para Deus, se Deus entrar nesta causa, existe uma possibilidade de toda a situação que está ao redor da sua vida, dos problemas, as dificuldades, problemas com a família, problemas com o filho, problemas com a esposa, problemas financeiros. É possível que haja uma mudança. É possível, existe uma esperança através de Deus. Se Deus, eu não estou dizendo que essa situação irá se resolver, eu estou dizendo que existe a possibilidade dela resolver. E se existe a possibilidade dela resolver, por que você não busca aquele que pode resolver essa situação? Porque se é algo impossível, você precisa buscar a Deus. E a partir do momento que você busca a Deus, esse impossível se torna possível. Então é possível você receber o milagre. É possível toda a situação ser mudada através da fé, através do poder, do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus toque nessa situação que está complicada na sua vida. Que Deus toque naquilo que você precisa nesse momento. Eu não sei o que você precisa, mas você sabe o que você precisa, e Deus sabe o que você precisa. E que o toque do Senhor aconteça na sua vida, nesse momento. E que aquilo que para você tem sido impossível, que se torne impossível através do poder do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.